Sim. 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 A cópia da declaração vai ser entregue, então amanhã só vai fazer a leitura em espanhol. Ok? Não tenho apanho. Quando você diga. Listo? Pronto, gente. Pode ser? Pronto. Você está na frente das duas câmeras. Não custa nada. Todo mundo te ajuda. Ninguém é inimigo de ninguém. He venido a visitar ao ex-presidente Lula em seu sitio de reclusão em Curitiba como um acto de solidariedade personal e política. Lo he encontrado, como sempre, sereno, entusiasta e positivo, cargado de ideias e de proxectos para o futuro. Lula não está só. A comunidade internacional o acompanha como o arquiteto da política que convirtiu a Brasil em actor mundial. o recorde com afecto na Sudamérica, onde se colocaram em marcha seus programas de luta contra o hambre, que sacaram mais de 200 milhões de suraméricanos da pobreza. Essa mesma comunidade internacional se pronuncia esta semana através do Comitê de Derechos Humanos das Naciones Unidas para reclamar que se respeite seu direito a ter um juíço justo e a ser elegido ou considerado por o povo para ser elegido nas próximas eleições presidenciales. Le pido a nome da comunidade internacional que está com Lula, ao Estado brasileiro, que, respetuoso como ha sido durante os anos de governo em democracia, de os compromisos internacionales que forman parte do orden constitucional mundial, le dé ao presidente todas as garantías a que tiene derecho para competir en igualdade de condiciones con seus rivales nas próximas eleições presidenciales. Asimismo, considero de gran importancia que esta Comisión de Naciones Unidas envie veedores que verifiquen o cumplimento deste mandato e revisen a idoneidade do juicio que se le segue a Lula, en especial, a aplicación das reglas universais do debido processo, como a presunção de inocência, o direito à intimidade da defesa e a libre controversia das pruebas. Quienes han sometido ao ex-presidente Lula, a un implacable, eu diría casi inhumano, acoso judicial e mediático, devem ficar advertidos de que, com seu comportamento, estão avalando a cada dia maior convicção internacional de que Lula é um preso político e que, como tal, deve ser liberado para que possa seguir trabalhando por o Brasil democrático, incluyente e reconciliado que ele segue soñando hoje desde esta cárcel que está detrás de mim. Muito obrigada. Preguntas? Pessoal, quem tiver pergunta, pode fazer. Como está o presidente Lula? Como foi a conversa de Lula? Foi uma conversação, como sempre, muito cordial, muito distendida. Ele está muito preocupado por a situação que se está vivendo na América Latina. Os vientos de desintegração que, neste momento, se está apresentando na região, particularmente, em mecanismos de integração como o Nasur. Obviamente, falamos de sua situação personal. Eu o vejo muito de pé, com muito carácter, com muita nobleza, vivendo uma situação que, por suposto, a minha juíza, não se merece. O senhor já passou por situação parecida de injustiça na vida, quando o senhor foi presidente? De certa maneira, sim. De certa maneira, sim. Eu vivido, através de ele, o que foi meu próprio processo em meu país, com o renunciamento das garantias elementais que tem qualquer cidadão, seja ou não, ou seja, seja ou não, seja ou seja presidente, que estão contenidas nos princípios universais do processo devido, como a presunção de inocência, que parece que aqui é mais bem uma presunção de culpabilidade, o direito a defenderse na intimidade e não nos escenários mediáticos agresivos, a própria jurisdição de seus juezes, a situação absolutamente insólita de que se lhe esteja dando um tratamento normativo próprio das condições que juzgaram as peores organizações criminales, como se ele, seu partido e sua gente fueram uns criminales. En fin, tenho muitas reservas que, por suposto, as planteo a partir de um respeito absoluto das instituições brasileiras sobre a forma como se está levando o processo e espero que lhe den a oportunidade ao presidente que a tem, segundo esta consideração de Naciones Unidas, a tem para apresentar-se nas eleições. O argumento que utiliza Naciones Unidas e que vale a pena repetir é que se há uma hipótese de que ao impedir que se presente se lhe crea um daño político irreparable, como seria este caso, pois tem que passar por encima de qualquer consideração respeitando seu direito que está consagrado mais na Constituição do Brasil a elegir e a ser elegido. o senhor pode falar um pouco sobre a Unasul, a crise na Unasul? Sim, hablamos, bueno, tampouco estuve muito tempo, tempo reglamentário, que é difícil que a un ex-presidente nos somente a uns tempos que estão previstos para outras circunstâncias, mas falamos da situação de Unasul. Eu sou relativamente optimista respecto a a possibilidade de que a situação de Unasul se supere. Não é a primeira vez que Unasul tem dificuldades para elegir a seu secretário. As teve com o presidente Kine, as volviu a tener quando se repartiu o mandato entre a canciller de Colombia e a canciller de Venezuela. Em meu caso, também houve uma demora, o que permitiu que Unasul nascida, que é a regla do consenso, segundo a qual se necessita que os 12 países estén de acordo para tomar uma decisão, é o que hoje está fazendo mais daño e é que a situação de um só país não pode ser tenida como uma regla general e a região é muito mais que cada um de seus países separadamente. Bom, muito obrigada. Feliz dia.